Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo, estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Vou lá chamar ele, vou lá chamar ele Eita porra Sai do carro, ninguém desce do carro Ninguém desce, a gente tá de máscara E aí, e aí E aí, parceiro, tranquilo, tranquilo E aí, Zé Deixa eu escolher isso aí, caralho Deixa eu escolher isso aí, caralho Deixa eu escolher isso aí Hoje é que tem que ir no hospital de novo, viu? Olha a sua vida aí Deixa eu escolher isso aí, caralho Deixa eu escolher isso aí Vixe, o cara já viu que a gente tá de máscara, mano Entra no carro, entra no carro Vai, acelera aí, acelera, cara Ele vai denunciar, velho Deixa junto, caralho Deixa junto Deixa junto Quem que entrou com nós aqui? Quem que entrou com nós aqui? Ah, eu vou ver se cá, velho Dá voz de assalto Fala que ele tá sendo sequestrado Já avisa já Você tá sendo sequestrado, rapaz Tá sem comunicação Aí, maluco A casa caiu pro círculo, parceiro A casa caiu, irmão Você entrou no... Você entrou no carro errado, hein, mano Já corta a comunicação aí Se o celular tá sendo roubado nesse momento O bagulho é uma boa Tô botando algema na sua mão aqui E você tá com a mão amarrada Entendeu? Já vou botar um capu aqui Vou levar ele lá pra favela lá Que ele vai ver Já vou botar um capu em você aqui, ó Você vai tá com o capu na cabeça aí, ó Barra máscara Caralho, mano, não tô enxergando nada Você acredita que ela tá fedendo pra caralho, mano Ai, ai, ai Eu acabei de soltar um pé daqui Não repara não, mano Fica de boa Ô, não desce do carro não, maluco Tá louco? Solta aí, parceiro Tá loucão? Pensei que ia parar aqui Vamos levar esse comédia lá pra favela Bora, rapaz Vai ver o que é bom agora pra tosse. Te coloquei o capô, hein. Não faz comigo, não, velho. Não, maluco, você vai... Aí, mano, pode falar isso ali em casa. O bagulho é o seguinte, mano. Eu vou deschavar o seu cabelo, mano. Eu vou deschavar o seu cabelo. Não, velho, tá de boa, tá de boa. Olha o cabelo do cara, meu. Relate aqui, né? Eu vou deschavar o seu cabelo, mano. Eu vou deschavar o seu cabelo. Não, 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 não. Não vai nada, irmão. Coloca a máscara aí. Ai, ai, ai. Misericórdia aí, hein, Galil. Que pilotagem, hein. Misericórdia. Rependi de ter que praticar aqui. Eu falo, mas vocês falam que eu sou desumido. É, pô... Aí, ó. Falei pra você comprar a Santa Fé, hein, mano. A parada é a seguinte. A parada é a seguinte. Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Fica de boa, tá ligado. Fica de boa, tá ligado. Fica tranquilo. Ele vai lançar pra favela ali. Ele vai lançar pra favela ali. Ele vai fazer uma parada com você ali, tá ligado, mano. Sua vida só vai depender de você. Fica de boa. Fica de boa. Fica de boa. O bagulho é o seguinte. Eu vou fazer uma chupeta no pico do peito dele, tá ligado, mano. Vou ligar na bateria do carro. Na verdade, a sua vida vai depender do que você tá disposto a fazer, parceiro. Oi, eu comprei um choque aqui hoje. Eu vou testar nele aí. Tá nele aí. E aí? Vai, fala pra ele sair. Fala pra ele sair. Calma, 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 velho. Aí, desce do carro aí, maluco. Desce do carro aí, parceiro. Desce do carro aí, parceiro. Desce do carro aí. Vai, vai, vai. Ó, entra nessa casa aqui, ó. Entra aí, vai, vai. Pega ele pelo braço. Pega ele pelo braço. Porque ele tá com o capô na cabeça. Aí. Vai subindo, vai subindo. Cuidado ao carregar, hein, galera. Pra não golpear o outro, hein. Aí. Ô, Camê, Camê, não bate nele. Eu vou usar um taser. Ô, meu irmão. É o seguinte, meu irmão. Vou testar isso daqui, tá ligado? Vou testar isso daqui, tá ligado? Eu só quero fazer uma coelha, tá ligado? Eu só quero fazer uma coelha, tá ligado? Ajoelha aí, parceiro. Ajoelha aí, ajoelha aí. Ajoelha aí, ajoelha aí. C nationsi. K � буuraram aí, parceiro! Ou cê chupa ou cê chupa? Ou cê morre. Mai. Vai. Ajoelha aí. Ajoelha aí, malu. Se cê não ajoelhar, cê vai morrer, mano. Se cê não ajoelhar, cê vai morrer, mano. Chupa minha cetime ali, ó. Aêêêêêêê. Ai que delícia, cara. Eu sou meio viadão, tá ligado, parceiro? Eu sou meio viadão, tá ligado, parceiro? Vou ficar na contenção, olha aí. Vai, 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 vai. Mano, a parada é o seguinte, ó, se você quer sair da favela aqui, ó, mano, pula essa janela aqui, parceiro, pula a janela aí que você tá nisso. Ei, Peppa, não, 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 nosso carro não, nosso carro não, sai, sai. Ô, filho! Ô. Ô. Bota a boca. Ô, mano, por que que você vai fazer essa fita aí, mano? Liberou o C, tá ligado? É, mano, não era pra pegar o nosso carro não, ô, maluco. Tu é maluco, velho? Parece que é mesmo, maluco. É louco, parceiro. Ei, rapá. Ei, rapá. Ô, tô, 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 tá ligado? Tá ligado? Deve ter que pegar seu celular dentro do carro dentro do carro. Eu e peguei de novo, tá ligado? Eu e peguei de novo, tá ligado? Pera aí, mano, pera aí. É, é o seguinte, vou chamar o Samu pra ele aí, mano. Pra ele sair daqui de ambulância, pera aí. Ele só foi alvejado no braço. Pera aí. Eu já chamei, eu já chamei. Ah, beleza. Pá não tem Samu não, parceiro. Tá fedendo aí pro resto da vida, pera aí, mano. Só foi alvejado no braço. Párcio, ó, tá escutando a sirene, mano? Se pá tem polícia, eu tô vindo pra cá, mano. Tá ouvindo? Tá ouvindo a sirene? Tá ouvindo a sirene? Ô, macaco, macaco. Fala aí, fala aí. O Samu tá chegando, ó. O Samu tá chegando. Oi, oi. Tá chegando o Samu. Quer ficar com a moto do maluco? Quer ficar com a moto do maluco? Quer ficar com a moto do maluco? Não, ele vai sair aqui de ambulância. Pode deixar. Cadê a moto dele? Ali, ó. É ali, ó. O branco ali no meio. O branco ali no meio. É a polícia ou o Samu aí, velho? Samu. Samu. Não faz de novo, não. Não faz de novo, não. Aqui, seu Samu. Opa. E, Samu? Fala aí. Era pra você montar na sua moto, mano. Vazar, tá ligado? Aqui, seu Samu. O cara aqui, ó. Aqui, Samu. Ajuda o cara ali, pô. Ajuda. Não. Samu. Pra mim ele tá aqui, pra mim ele tá aqui. Se ele é aí, mano, ó. Leva esse maluco embora daqui. Que isso, pô. Leva ele embora, velho. Leva pra mim. Ok. 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 Se não, ele não vai sair daqui andando, não, parceiro. Se o teu cacete vai fora, pô. Cresce. Larga ele ali embaixo, ali, ó. Aê. Pé, ajuda ele de novo. Ajuda ele de novo. Aí, ele só teve um ferimento no braço aí, seu velho. Eita, não tá em coma. Misericórdia. Será que você afetou uma V aí? Eita. Tô indo aí, tô indo aí. Agora foi. Tô indo, tô indo. Tá mutado? Ô, GK, os caras desceram aí. Dois na pista aí, Juninho. Cadê a treta, cadê a treta? Desceu aqui na pista, ó. Caramba, dá pra meter. De moto, dois na moto, mano. Aí, mano, mano, mete pé, mete pé, tá ligado? Tô com minha entrada, tô com minha entrada. Bora, bora. Cuidado pra não carregar aí, bora. Mó que tem esse pé, hein, mano. Onde cê tá, onde cê tá? Vai lá, dois. Ô, parceiro, ô, 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 ô. Ô, minha moto, filho. Filho da puta. Tá botando ela dele, não? Ô, o cara roubou o carro e roubou minha moto agora, mano. mas esse carro não era do galê não dá não 7 a 7 bula patrulha cada carro em patrulha tem dois fêmeos aí tô tô aqui na contenção em tá vendo o carro aí ó pra ligar na área da garagem eu acho os caras de moto os caras de novo de novo de novo cara de moto aqui na garagem um já foi vai pegar outro boa boa na garagem na garagem tô descendo ai nossa caímos na garagem galera mesmo os dois caras de moto matei matei na fecha boa ação de reta e virar sem cacete ai ai executa esse daí também cadê o púbio o cadê o púbio ai o infinito satanás passa por cima de mim não pô atividade atividade vamos sacudir a roseira na rua aliás tira esse carro seu aí o poste como assim por trás como assim por trás por cima é a polícia rocã é rocã é rocã sai daí sai daí sai daí nossa rocã são quatro são quatro um rocã um rocã que eu vi ele entrou na favela sozinho o que que tá tirando tiro tô ouvindo tiro atrás da favela rocã tá atrás da favela me ajuda aqui você de oito não tô na minha moto rocã tá atrás da favela eu quero convincar com ele o rocã tá atrás da favela mano peraí que eu vou pegar o outro morreu correu 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 foi sentido mercadinho lá em tô ficando sem munição de de parafaz especial foi sentido mercadinho aquele mercadinho da da daqui da frente da outra favela tá voltando rocã tá voltando de novo meu Deus velho rocão voltou de novo para trás da favela passou na frente do motoclube daí no sentido banco central é oi 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 onde você tá zero tô descendo com o viaduto o rocão foi de geração misericórdia O Rocão foi em direção ao Banco Central, mano. Só com esse que não revive, velho. Peraí que eu vou no nosso hospital que eu tô com um tantinho de vida comprometida.